Aos 48 do segundo tempo tem anúncio de jogo novo aí, e o nome do Robocop, quem diria, acaba ganhando mais força ainda, vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, onde vou falar com vocês aqui sobre um tema que eu já tinha abordado aqui há um tempo atrás, mas que agora volta com tudo aí, o pessoal volta a comentar. Vamos entender melhor essa relação entre Robocop e Ghost Recon Breakpoint, ok? Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes, vocês sabem, né? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, então guerreiro, você está no local exato, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre os crossovers que já ocorreram em Ghost Recon Breakpoint, já foram vários, não só no Breakpoint, mas no Wildlands também. E sobre os que poderiam vir também, né? Já acertei vários aqui, já errei tantos outros também, enfim, faz parte, né? Eu acho que o que importa é a leitura que a gente pode fazer sobre o ambiente em si, todo o contexto, né? A gente pode fazer essas leituras aí sobre as várias movimentações de mercado, que no final das contas é o que traz esse tipo de conteúdo para os games, né? E aí a gente acaba se antecipando no que pode vir a acontecer. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui de teoria falando sobre a possibilidade do Rambo chegar a Ghost Recon Breakpoint. Esse vídeo, ele ficou muito bom, né? Vocês elogiaram bastante esse vídeo aí. Então, caso ainda não tenha visto, eu recomendo bastante que vejam, porque lá eu explico bastante sobre essas movimentações de mercado, né? Que definem aí qual o conteúdo vai chegar para qual game e tal. É uma dúvida que eu percebo que muitas pessoas têm. Às vezes o pessoal meio que se confunde. Ah, poderia chegar tal conteúdo para tal game, tal crossover e tudo mais. Não é bem assim que funciona, né? Não é necessariamente a Ubisoft ou qualquer outra empresa que chega e diz Ah, eu quero, sei lá, eu quero o Rambo no meu jogo aqui. Pode ser que aconteça também. Mas na maior parte das vezes são negócios de oportunidade, né? A empresa que é detentora dos direitos daquela IP, daquele personagem, ela está no mercado, né? Está oferecendo a várias empresas e aí quem tiver interesse vai lá e faz algum tipo de acordo para poder ter esse personagem nos jogos deles. Aí a gente vê o que acontece muito lá, né? Como Mortal Kombat, que recebeu vários. O Wildlands, que recebeu Predador. E inclusive perdeu, né? Entre aspas, o Predador recentemente aí porque expirou essa licença. Enfim, eu explico direitinho lá como é que funciona esse negócio, como é que essas IPs são oferecidas e tudo mais. Enfim, dá uma olhada nesse vídeo porque ele ficou realmente muito bom. Naquela ocasião, no caso, na ocasião do vídeo do Rambo, né? Eu percebi que existiam ali alguns personagens que estavam chegando ao Mortal Kombat 11 e que também estavam chegando, de alguma forma, aos games da Ubisoft. Claramente, existia ali um alinhamento entre esses estúdios, né? Essas empresas. Os personagens que chegavam ao Mortal Kombat, eles eram oferecidos ao Ubisoft também. E ali a bola da vez, no caso, seria o Rambo, né? Mas aí passou, né? O Rambo esfriou, digamos assim. Acabou não chegando. Chegou, inclusive, até ao COD, né? Eu acho que esse acordo aí, que deveria ter sido fechado com a Ubisoft para poder chegar ao Breakpoint, meio que deu errado, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo aí. Ele acabou chegando ao COD, chegou junto com o Die Hard, né? E aí, pô, ficou bem maneiro. Já imaginou esses dois personagens também no Breakpoint? Seriam, assim, excepcionais, né? Só que agora, me parece que os holofotes, eles se voltam mais uma vez para o Robocop. Aí, com a chegada do filme, né? Do Robocop Returns, que é um filme que já foi anunciado há um tempo atrás. Esse filme era para ter chegado em 2020, se eu não me engano. Teve problemas aí com a produção, pandemia e tudo mais. Adiaram para 2021, parece que já adiaram para 2022. Então, foi um filme que realmente teve alguns problemas na produção aí, mas que está em desenvolvimento, ok? E agora, recentemente, na verdade, ontem, né? Foi anunciado aí o novo jogo do Robocop, assim, totalmente de surpresa. O Robocop Rogue City. É um novo game aí do personagem que foi anunciado, como eu disse, totalmente de surpresa. Ninguém estava esperando esse anúncio, mas mostra aí que realmente a franquia está tentando voltar e está tentando se manter relevante, né? Até porque o tema do Robocop, ele é um tema que se adequa muito bem à nossa época atual. Eu vou passar para vocês aqui o teaser do novo game. Ele é bem curtinho, mas é bem padrão, bem interessante. Dá uma conferida aí e eu já volto. Top Story, Old Detroit. Crime has escalated to new heights. Authorities are overwhelmed. OCP insists the situation is under control. But the question remains, who or what will send these crooks on the run and restore peace to all citizens once and for all? Então, eu sempre fui um grande defensor desse crossover aí, né? Primeiro porque eu sou um grande fã da franquia Robocop, adoro todos os filmes aí, principalmente o primeiro e o segundo, acho que marcaram muito aquela época lá. São filmes realmente icônicos, mas acima de tudo, eu acho que faria total sentido esse crossover, muito mais inclusive do que os Terminador do Futuro, né? Seria muito mais fácil de encaixar na história, inclusive. Daria inclusive para amarrar vários pontos na história, né? Usando ali a história do Robocop. O próprio Skell poderia desenvolver uma versão aprimorada do Robocop. Faria tudo muito sentido, né? Baseado na história que foi proposta para o Ghost Recon Breakpoint. Para você ter uma ideia, o Holt está fora de combate. Ele poderia receber um exoesqueleto bem no estilo aí do Robocop, para poder voltar ativa e tal. Não sei, as oportunidades aí seriam inúmeras. Mas a questão aqui é a seguinte, né? Nós temos uma IP antiga que quer voltar com tudo e nós temos um game com abertura para conteúdos externos, novos conteúdos, que é o caso do Breakpoint. Nesse contexto ainda, a gente tem uma outra coisa a ser adicionada aqui, que são os 20 anos da franquia Ghost Recon. Com certeza, novos conteúdos comemorativos vão chegar para o Breakpoint. Isso aí não exclui a possibilidade de um novo crossover. Inclusive, no próprio evento do Ubisoft Forward, foi revelado que a gente teria novidades aí para esse vigésimo ano. Então, fica aqui a minha aposta. Eu acho que sim. Antes do final aí, eles devem trazer um novo crossover. De repente, pode ser esse do Robocop. Nitidamente, a empresa... Eu não sei exatamente, não cheguei a pesquisar aqui. Qual é a empresa detentora dos direitos do Robocop. Se eu não me engano, é a Skydance. Eu não tenho certeza. Mas, está muito nítido aí que eles estão realmente querendo colocar na rua. Dar visibilidade. E aí, a primeira coisa que me veio à mente é que eles poderiam dar as caras em vários games. E, a partir desse anúncio, acho que fica muito claro que eles vão mesmo correr atrás disso aí. Então, podem ficar espertos aí, porque logo, logo vocês vão ver o Robocop dando as caras aí nos Fortnite da vida. E, sim, pode ser que ele apareça, sim, em Ghost Recon Breakpoint. É só uma questão de esperar aí. A gente sabe que vão ter novos conteúdos para o vigésimo ano. De repente, teremos, sim, a chegada do Robocop aí em Ghost Recon Breakpoint, né? Enfim. Eu quero saber a opinião de vocês aqui. O que é que vocês acham do Robocop. Se vocês acham que seria um bom crossover. Se vocês acham que realmente essa possibilidade é concreta. Na minha mente, ela faz, sim, bastante sentido. Eu acho que os caras, eles estão bem interessados em colocar aí o Robocop para aparecer nas mais diversas plataformas. E o Ghost Recon Breakpoint, com certeza, seria uma excelente plataforma para eles. Seria bom tanto do ponto de vista do próprio Robocop para poder promover esse novo filme deles, esse novo game que está chegando aí. Mas também seria excelente para o próprio Ghost Recon Breakpoint. um novo conteúdo para poder encerrar aí esse ano 2, meio conturbado, mas que está precisando de novos conteúdos. E a gente vai ficar aí no aguardo para poder saber o que é que está acontecendo, o que é que vai estar chegando por aí, beleza? Comentem aí embaixo o que é que vocês acham. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, claro. Se quiserem ajudar ainda mais com o canal aqui, com esse projeto, tornem-se membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios aí, tem muita coisa interessante. E se você gostar, torne-se membro. Vai estar ajudando bastante esse projeto aqui, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri